Boa tarde, daremos início à cerimônia de assinatura do contrato de concessão do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica da Companhia de Eletricidade do Amapá, CEIA. Para maior comodidade, lembramos a importância de manterem os celulares em modo silencioso. A Agência Nacional de Energia Elétrica dá as boas-vindas a todos. Informamos que estão presentes nesta cerimônia as seguintes autoridades. O diretor-geral da ANEL, o senhor André Pepitoni da Nóbrega. A secretária-executiva do Ministério de Minas e Energia, a senhora Marisete Pereira. O diretor da ANEL, o senhor Sandoval Feitosa. O diretor da ANEL, o senhor Elvio Guerra. O secretário de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia, o senhor Cristiano Vieira. O chefe de gabinete do diretor-geral da ANEL, o senhor Rodrigo Coelho. O superintendente de concessões, permissões e autorizações de transmissão e distribuição da ANEL, o senhor Ivo Seck Nazareno. A superintendente de fiscalização econômica e financeira da ANEL, Camila Bonfim. Estão presentes ainda o chefe de departamento de relações com o governo do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o senhor Victor Burns. O CEO da Equatorial, o senhor Augusto Miranda da Paz Júnior. O diretor-presidente da CEIA, o senhor Augusto Dantas Borges. E o diretor corporativo da Equatorial, Tim Freire Amado. Presentes ainda, Elisa Bastos, Efraim Cruz, diretor da ANEL. Sejam bem-vindos. E convidamos para fazer o uso da palavra o CEO da Equatorial Energia, o senhor Augusto Miranda da Paz Júnior. Sim, pessoal, boa tarde a todos. É, empresário da Marizete aí, empresário do Pep Tony, doutora Elisa, doutor Sandoval, doutor Efraim, o corpo técnico da ANEL, meus colegas aqui da Equatorial. Hoje é um dia muito importante para a gente. Depois que a gente assumiu lá o Amapai, eu já tive a oportunidade três vezes. Eu queria relatar justamente a maneira muito cordial que temos sido recebidos pelo Estado, pelo governador, pela classe jurídica, por todas as autoridades constituídas. Eu queria também relatar aqui o Marco, né? Cadê meu amigo Marco? Está por aí. O Marco também que, de uma maneira muito civilizada, nos recebeu. Eu tenho o prazer de anunciar até, doutor Pep Tony, que o Marco vai continuar conosco. O Marco, ele teve a infelicidade de chegar no dia do apagão. Não sei se é por isso que o Marco é uma figura tão conhecida lá no Amapai. Então, todos os lugares que eu vou, nos restaurantes ou em qualquer lugar, o Marco realmente é uma referência. E tem sido uma pessoa que tem abrido muitas portas para a gente lá no Estado. Então, isso é bom, isso é valioso. Eu acho que a gente sempre usa de pegar alguém da comunidade, e eu acho que o Marco já é do Amapai, para abrir portas para a gente. Então, isso realmente é uma fórmula que a gente tem feito. E temos debruçado muito no desafio. Vale lembrar que nós somos a única empresa que fez oferta por esse negócio. Por quê? Nós conversamos com o próprio governador, com a sociedade amapaense, e nós vimos que é um Estado que tem um futuro no qual nós acreditamos muito. Achamos que tem um grande potencial e, com certeza, nós iremos contribuir para suportar esse crescimento. Haja vista que a energia é um item essencial para isso. Até vale lembrar também que entramos na seara do saneamento. Então, é uma coisa, é uma experiência única, que nós temos a responsabilidade, estamos alegres, mas também queremos destacar que a responsabilidade, doutor Elvin, desculpe até, esqueci de falar aqui do Elvin, aqui um cumprimento agora, a responsabilidade de desenvolver esses dois ativos, de prestar à comunidade esses dois serviços extremamente essenciais. Estamos conscientes disso, não mediremos esforços, já alocamos os investimentos necessários para que a gente possa fazer isso. O Dantas, escolhemos o Dantas, o Augusto Dantas, uma pessoa bastante experiente, já passou pelo Pará, já tem os desafios do Pará, já passou pelo Maranhão, e uma pessoa que tem uma larga experiência também, um trato com a sociedade, e ele vai justamente enfrentar esse desafio. Ok? E dizer da nossa alegria, e dizer que estamos prontos e não vamos medir esforços para fazer e prestar um serviço cada dia melhor. Muito obrigado. E dando continuidade a essa cerimônia, convidamos para assinar o contrato referente à concessão do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica da Companhia de Eletricidade do Amapá, pelo Grupo Equatorial, pelo poder concedente, o Diretor-Geral da ANEL, o Sr. André Pepitone. Agora, pela distribuidora, convidamos para assinar os senhores Augusto Dantas Borges e Tim Freire Amado. Convidamos neste momento para as assinaturas pelo acionista controlador, os senhores Augusto Miranda da Paz Jr. e Tim Freire Amado. Como testemunhas, convidamos para assinar o Sr. Ivo Seque Nazareno pela ANEL. Encerrando este ato de assinaturas, convidamos para fazer o uso da palavra a secretária executiva do Ministério de Minas e Energia, Marisete Pereira. Muito obrigada. Boa tarde a todas e a todos. Em nome do diretor André, cumprimento os demais diretores da ANEL, a Equatorial, em nome do Augusto, os demais, e todos os que aqui estão participando. Mais uma vez, agradeço a oportunidade do Ministério de estar aqui presente. Eu acho que é um momento ímpar para todos nós, porque a Companhia Energética do Estado do Amapá, a CEIA, foi a última empresa designada, que privatizamos agora, recentemente. E eu acho que o resultado que se teve com a Equatorial, ganhando esse leilão, estando à frente desse desafio, isso termina nos trazendo aí, eu tenho certeza, tanto para a ANEL quanto ao Ministério de Minas e Energia, até posso dizer um pouco de tranquilidade. porque sabemos do potencial do grupo, além do potencial do grupo, a experiência que vocês têm em companhias, em estados bastante desafiadores. Sabemos que o Estado do Amapá é um estado que vai exigir, por parte da Equatorial, vamos dizer assim, investimentos vultuosos. E a exemplo disso foi aquele incidente que, em novembro de 2020, se enfrentou. O governo federal, junto com a ANEL, conseguiu restabelecer o fornecimento de energia elétrica, mas a gente sabe que o Estado ainda precisa de muito investimento. E eu acho que a entrada do grupo equatorial vai, sim, contribuir muito para o desenvolvimento social e econômico lá do Estado. Então, em nome do Ministério, eu quero desejar a todos vocês sucesso, muito trabalho, que a gente sabe que terão, e contem com o Ministério naquilo que for necessário. Então, boa sorte a todos vocês. E, mais uma vez, muito obrigada pela parceria que vocês têm aí em todos os estados aos quais vocês estão à frente desse segmento de distribuição. E agora, como você bem colocou, estão entrando também no saneamento. Então, boa sorte a todos vocês. E, mais uma vez, muito obrigada. Os nossos agradecimentos à senhora Marisette. E ouviremos, neste momento, o diretor-geral Daniel André Pepitone. Bom, boa tarde a todos. Iniciar cumprimentando a nossa secretária executiva do Ministério de Minas e Energia, doutora Marisette. Cumprimentar os diretores Daniel, diretor Sandoval, diretor Efraim, diretor Elisa, diretor Elvio. Saudar o nosso time, que muito se dedicou para que isso aconteça, nas pessoas dos superintendentes Ivo e na pessoa da superintendente Camila. Cumprimentar meu chefe de gabinete, o Rodrigo Coelho. E saudar aqui o representante do BNDES, o Victor Burns, o BNDES, que foi um grande parceiro nessa empreitada. Cumprimentar o CEO da Equatorial, doutor Augusto Miranda, o diretor da Equatorial, Tim Freire. Cumprimentar o novo presidente da CEIA, Augusto Dantas Borges, tem um grande desafio pela frente. E saudar o Marcos Pereira. Primeiro, Augusto, parabéns por continuar pelo anúncio que aqui o fez, em continuar com o Marcos na equipe da Equatorial. E Marcos, que eu lembro bem, no seu primeiro dia de gestão à frente da presidência da CEIA, mal chegou no Estado, né, Marcos? Acho que você deve ter se deparado com um dos maiores desafios da sua vida profissional, que foi encarar toda aquela intercorrência no Estado do Amapá. E que, como a história bem já mostrou, nós tivemos um desafio grande, mas também atuando em parceria com o Ministério de Minas e Energia, com o governo federal, conseguimos reverter essa situação. Então, parabéns por continuar prestando o seu trabalho para a sociedade amapaense. E saudar também o diretor da Companhia Energética de Minas Gerais, que está aqui presente na solenidade, o doutor Alexandre Ramos. Bom, meus amigos e minhas amigas, não posso deixar de exaltar, Marisete, a satisfação de celebrar hoje o que a gente pode dizer que é um marco histórico, tanto para a população amapaense como para o setor elétrico brasileiro. Afinal de contas, acabamos de assinar a transferência do controle social, Marisete, da última concessionária de distribuição de energia elétrica sob o regime de designação. Marisete, muitos duvidaram que chegaríamos a esse momento que eu qualifico como histórico. Hoje, com esse ato, nós conseguimos transferir todas as distribuidoras designadas, com tantas peculiaridades nas suas áreas de concessão. Mas, para nós, da Agência Nacional de Energia Elétrica e para o time do Ministério de Minas e Energia, para o BNDES e para o governo federal, nós nunca duvidamos que isso um dia seria possível. Nós trabalhamos muito, nos empenhamos incansavelmente nesse desafio, pois tínhamos a certeza que esse dia que estamos vivenciando hoje, ele chegaria e seria uma realidade. Então, mais uma vez, vemos que a nossa atuação com regras claras, planejamento, transparência, previsibilidade, resulta em investimentos privados e em ambiente seguro para a realização de negócios no setor elétrico brasileiro. E aqui, Augusto, relatar que a Equatorial está investindo bastante. Afinal de contas, vocês adquiriram a distribuidora do estado do Rio Grande do Sul, a CEA, a CEA, adquirem a CEA, adquiriram uma empresa de energia renovável com mais de mil megawatts em seu portfólio de energia eólica. E só o fazem pelo fato de reconhecer que o ambiente de negócios do setor elétrico brasileiro é seguro para investimentos. E essa segurança advém, sobretudo, da atuação do regulador e, sobretudo, dessa parceria com o Ministério de Minas e Energia, cada um respeitando o seu papel institucional. O Ministério desenvolvendo a política pública, a ANEL comprometida em executar essa política pública da maneira mais técnica possível. Então, prova dessa dinâmica que o regulador imprime no setor foi o dia de hoje. Hoje, aprovamos um importante regulamento que classificamos mais cedo como a porta de entrada para a inovação do setor com a aprovação das regras das usinas híbridas, processo relatado pela diretora Elisa. Com esse processo, nós vamos poder combinar fontes de geração complementares, usar a rede de maneira mais eficiente e reduzir custo para os consumidores. Aqui só um exemplo do envolvimento de todos os diretores, diretor Elvi, diretor Efraim, diretor Sandoval, com o avanço, com a modernização e com a eficientização do setor elétrico brasileiro. Nós temos convicção da missão da ANEL, que é permitir a entrada no mercado de empresas capazes de ampliar e melhorar as condições de oferta de serviço e da qualidade do serviço para os consumidores, garantindo livre acesso ao sistema, uma concorrência leal e um desenvolvimento sustentável do setor elétrico. Então, parabenizo mais uma vez todo o empenho Camila, Ivo, vocês representam, simbolizam isso, todo o empenho e dedicação e profissionalismo do time da ANEL e parabenizo também a atuação do grupo equatorial que acredita no setor. Augusto, o time, vocês são responsáveis hoje por administrar a concessão no estado do Amapá, estado que nunca teve uma concessão assinada. É um fato relevante. Então, hoje, a gente traz o estado do Amapá, ou seja, a gente atribui ao estado do Amapá a segurança jurídica nas transações. Hoje, o estado tem uma concessão e é administrada por um grupo nacional de grande porte que administra também diversas outras concessões. A gente sabe, meu caro Augusto, que os desafios são enormes, mas que os ganhos para o povo amapaense são ainda mais promissores. Além de melhorar a qualidade e tornar a administração do serviço eficiente, a Equatorial assumiu o compromisso ao assinar esse contrato de concessão. Então, vocês já aportaram inicialmente 400 milhões de reais e vão aportar nos próximos quatro anos. O compromisso com o edital era de 500 milhões, mas o grupo nos indicou que vão aportar um bilhão de real resgatando e reestabelecendo a qualidade do serviço de energia elétrica no estado do Amapá. Sem dúvida, esse investimento vai dar um impulso na economia do estado, vai gerar emprego, vai gerar renda, vai trazer desenvolvimento. Afinal de contas, é o insumo principal para que a iniciativa privada possa avançar é a energia elétrica. Então, a gente precisa de um serviço prestado com qualidade, coisa que não vinha sendo em função de toda a dificuldade do déficit fiscal do estado do Amapá, não tinha como investir em redes. E aí, um desafio grande, né, Marcos? Você que teve à frente desse grande desafio, porque você tinha que atender, era cobrado para atender com qualidade e não lhe era ofertado nenhum recurso como contrapartida para que assim eu o fizesse. E só gostaria de acrescentar aqui, secretária Marisete, é que no mês de dezembro a ANEL vai dar mais um importante passo para levar investimento e desenvolvimento para o Amapá. Então, vão ser licitados 10 quilômetros de linha de transmissão e a subestação Macapá 3 para levar segurança eletroenergética ao estado do Amapá. Diante daquele episódio que a secretária Marisete citou e que nós não gostamos nem de lembrar e atuamos para que isso não aconteça nunca mais em nosso país, mas restou um aprendizado, o governo agiu rápido com planejamento e já estamos ofertando agora no leilão em dezembro as instalações que vão trazer segurança eletroenergética para o estado tendo o critério N-2 no atendimento. Vamos fazer uma outra subestação e vamos fazer uma linha de 10 quilômetros que vai interligar a subestação Macapá 2 que foi aquela que tivemos a intercorrência a subestação Macapá 3. E não é só isso, secretária Marisete, o planejamento também apresentou uma outra obra que vai ser licitada no leilão de julho de 2022. Vamos interligar Laranjal do Jari à subestação Macapá 3, uma linha de transmissão de 217 quilômetros e que também já está com o edital da relatoria do diretor Sandoval em audiência pública. Então, estamos falando de investimento do setor elétrico no Amapá e se a gente olhar o Horizonte Brasil, nós temos 12,4 bilhões de reais a serem investidos em transmissão com esses dois leilões. Então, é obra para todos os estados, praticamente todos os estados da federação. Bom, meus amigos e minhas amigas dizer que a garantia da segurança regulatória, a ANEL deseja êxito a essa nova gestão, reafirma o compromisso de zelar pela qualidade do serviço ofertado para as mais de 200 mil unidades consumidoras nos 16 municípios amapaenses. E eu não posso deixar aqui também de parabenizar o governador do estado do Amapá, o governador Valdez Góes, que ciente de que a retomada na qualidade do serviço exige volume expressivo de investimento, exerceu uma valiosa parceria com o Ministério, com a ANEL, com o BNDES, colocou todo o estado à disposição e foi um grande catalisador para dar celeridade a esse processo e alcançar o resultado que hoje alcançamos. Então, Marisete, olha, para a gente que atuou em conjunto, eu lembro que foi dezembro de 2018, eu tinha sido recém-postado como diretor-geral da ANEL, a gente teve a licitação de algumas designadas, inclusive do Amazonas, então hoje a gente torna um sonho em realidade, que é assinar o contrato de concessão da última distribuidora designada. Parabéns, Augusto, parabéns ao grupo equatorial, que vocês cuidem do estado do Amapá. Que Deus abençoe a todos nós, muito obrigado. Bem, senhoras e senhores, agradecemos as palavras do diretor-geral André Pepitoni, está encerrada a cerimônia, agradecemos a presença e a audiência de todos, tenham uma boa tarde. e a audiência de todos,